No próximo domingo, a Operação Avante também estará focada nos crimes eleitorais. O efetivo da operação, que conta com policiais da Brigada Militar e da Força Nacional, vai atuar principalmente nas zonas eleitorais de maior movimentação na capital gaúcha. No planejamento de Porto Alegre, os 250 policiais militares da Operação Avante, que hoje é a principal ação no estado de policiamento ostensivo, serão direcionados para os crimes eleitorais no domingo. Neste grupo também estão os policiais da Força Nacional de Segurança. O vídeo monitoramento será usado como apoio no trabalho. Os crimes comuns, com registro em flagrante, seguem o mesmo procedimento de rotina. Já para as questões eleitorais, a estratégia do comando de policiamento parte de informações do Tribunal Regional Eleitoral. Então daremos atenção aos locais em que os juízes eleitorais nos elencaram de ter maiores problemas e também naqueles de maior movimentação. Então nesses nós teremos uma atenção especial com o efetivo da Avante. Nos demais nós teremos o patrulhamento nas sessões e dando atenção a todos os crimes eleitorais. Assim como na capital, nas cidades do interior, os comandos definiram as ações de acordo com as características locais. Aqui em Porto Alegre, na sala de gestão da Secretaria de Segurança Pública, as informações e decisões serão centralizadas. Para esse próximo domingo, estarão reunidos aqui na sala de gestão do Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança representantes da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil. A ideia é integração. Integração e agilização à medida das dificuldades que forem ocorrendo. Entre os principais crimes eleitorais registrados em outros pleitos estão a aglomeração de pessoas identificadas com candidatos, a boca de urna e o transporte de eleitores.